Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa, e por ser viciado em dinheiro E por fazer ele te chorar Crius de ouro da cor do Bart Fumando em Marte Eu vejo a sua inveja verde no meu kart Lambo, violeta, eu ando nela, Mario Kart Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte Bem-vindo à minha party, me dê gosto de ares Se essa vibe que elas querem É ela que eu vou trazer Bumbum batendo o blazer Não há mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó, tô sem dó, tô sem dó Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Faz três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa, e por ser viciado em dinheiro E por fazer ele te chorar Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo um som Cozinhando hit, isso aqui é homegirl Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom Mas eu tô de nave sem ninguém na pista Melhor nem é na vista, eu vou pra outro lugar Menor tonta fase que eu passei na vida E tudo que não tinha nós mandou buscar Carro, casa, tem roupa de grife Nem peça pro clipe, nós tem que alugar Tem quem diga que nós nem é humilde Mas nem todo mundo, nós tem que agradar Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu gosto tem mais de cem, nota de sangue Isso aqui é comum, milhão, fiz mais um Pago o que me deve menor, não muda de ação O cara é um grama tipo quase queio Virei lenda mano enquanto vivo Quem tentou pegar minha tropa na pista Viu que o trem não para é no topo que eu miro Não é flow, é um tiro Meu caô, não é contigo A vida é jogo tipo pique, pega tipo pique Granativo tá comigo Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu gosto tem mais de cem, nota de sangue Isso aqui é comum, milhão, fiz mais um Pago o que me deve menor, não muda de ação Nosso ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Pra só mais um corre, só mais um note Só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ele ter chorado E por fazer ele ter chorado E por fazer ele ter chorado